É dor de barriga cara Você vai mexer na mão cara Tá caro, não, tá com o jeito Tá com o jeito, tá caro Tá caro, tá caro Cara, você não tá bem mesmo? Meu Deus velho Tá com o jeito, tá com o jeito, tá com o jeito Tá com o jeito, tá com o jeito Tá com o jeito, tá com o jeito Caramba, marô Que isso, mano, que isso, mano Que coisa é essa, mano Que coisa é essa, mano Vai ficar no cara Nossa, que isso é sua, do caralho Bruxa, não, não Tá com o jeito que tá fent a fim, mano Que isso? Aqui, 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 aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vai, vai socorro, vai, vai! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, eu socorro! Nossa! Ai, meu Deus... Ai, meu Deus, eu não vou ficar na casa... Ai, meu Deus, eu não vou ficar na casa... Vai, vai socorro! Ai meu Deus, vai! Ai meu Deus, vai socorro! Ai, piado, o que que é isso? Ai, que nojo! Ai, desculpa! Ai que dor, por caralho, se eu vou ser... Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai! Que nórdia, sai daqui! Sai! Ai, que nórdia, elevador de capiroto! Que nórdia! Sai daqui, eu não posso! Ai, que nórdia! Ai, que nórdia! Ai, 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 ai!